Fala galera, tudo bem? Está começando o Acontece na Unisinos. E como estamos em ritmo de volta às aulas, o Acontece de hoje vai ser top. Top 10 dicas para a calobrada. E para os veteranos que são atrapalhados que nem a gente. Então, fica ligado. Para quem vem de ônibus ou van, a dica é especial. O estacionamento é um pouco afastado, mas temos várias maneiras de atalhar. E uma delas é pelo túnel. Assim, tu não precisa atravessar a faixa correndo e também não corre o risco de ser atropelado. E o bom é que nos dias de chuva tu não te molha, já que o túnel é coberto. E se você foi liberado antes da sua aula e está esperando o ônibus, ou chegou cedo demais e quer descansar, a nossa dica é aproveitar os fufes aqui da biblioteca. Eles são bem confortáveis e tu pode até tirar um sono. Ah, o redondo. Aqui tu encontra de tudo. Desde serviços acadêmicos até livraria, farmácia e restaurantes. Aqui também fica o nosso famoso RU, onde tu encontra uma comida super gostosa e com preço acessível. Só não esquece de trazer a tua carteirinha pra poder fazer a tua refeição. Aqui na Unicinos convivemos com muitos animais. E por isso, temos algumas dicas específicas relacionadas a cada espécie. Cuidado com os rasantes dos sorqueres. E segundo, não irrite de forma alguma os patos ou os gansos. Bom pra semana, é isso? E pra quem curte se exercitar, a dica é aproveitar a pista atlética pra dar uma caminhada ou corrida. E ainda temos as equipes esportivas, que também valem como horas complementares. Pra tu se informar melhor sobre as equipes desse semestre, é só dar uma passada aqui no Complexo Desportivo. Durante o semestre, você vai perceber que o tempo é curto demais pra fazer tudo que é necessário, inclusive se deslocar até a biblioteca. Por isso, a nossa dica é usar o Book Express, um serviço que facilita o empréstimo de livros. Você solicita o material pra biblioteca, eles separam e enviam a um dos pontos de atendimento. E você só passa pra retirar. Pra saber mais sobre esse serviço, é só acessar o site. E pra quem chega mais cedo na universidade, a dica é curtir o pôr do sol no laguinho. Dá pra tu trazer um chimarrão e os quitutes, mas lembre-se de não deixar sujeira aqui e não alimentar os patos, gansos e cágaros, mesmo que eles fiquem ao teu redor. Aqui na Unicinos, a temperatura é diferente de todos os outros lugares. No verão, é aquele calor de derreter a moleira e no inverno, aquele frio de ranguear o cusco. E a nossa dica é sempre tenha um casaco na mochila, por mais que tu já esteja com ele. E é bom também sempre ter um guarda-chuva, por mais que tenha um sol lindo no céu. Se tu te perdeu, não precisa ter vergonha de perguntar. Afinal, todo bom universitário já passou por essa situação e a gente te entende bem. E a nossa dica pra calorada é Use e abuse do mapa da Unicinos e sempre carregue um com você. No site, tu pode baixar o mapa e conferir direitinho o endereço das salas. E a primeira dica é pra quem vai usufruir do nosso amado circular. Você não precisa puxar a cordinha do ônibus. Isso porque ele vai parar em todos os centros do campus. Então, não precisa te desesperar. Bom, o nosso top 10 dicas pra calorada fica por aqui. Esperamos que vocês aproveitem e sejam bem-vindos a essa loucura chamada Vida de Universitário.